Olá, aqui é a Andresa, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o livro A Matriz Divina, exatamente. Esse livro aqui, eu recomendo, se você não leu, leia se você gosta do tema sobre expansão de consciência, sobre espiritualidade, pra você chegar aos seus objetivos, chegar onde você sonha chegar. Esse livro, ele contribui muito para o entendimento intelectual e, principalmente, além do entendimento intelectual, expandir a consciência, ser consciente daquilo que você pode conquistar na sua vida pessoal, profissional, a área que você quiser. Então, eu separei alguns dos 21 princípios aqui pra comentar eles com vocês e recomendo que vocês leiam o livro. E se você é meu aluno lá no Clube do Assinante da Terapia da Riqueza, você pode acessar lá no módulo Resumo dos Livros, você vai encontrar o áudio completo aqui do resumo do livro A Matriz Divina. E se você não é aluno ainda do Clube do Assinante da Terapia da Riqueza, tem o link aqui embaixo, você pode se inscrever e venha participar aí do Clube da Terapia, que é um curso online pra expansão da consciência em relação à prosperidade financeira. Então, vamos falar aqui sobre alguns dos princípios que eu separei, que eu marquei aqui, que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar contigo. Então, ele coloca assim, ó, 21 princípios para a criação consciente, pra você criar a sua realidade. Se você não acredita que você é o criador da sua realidade, você tem que rever as suas crenças e expandir a tua consciência pra você entender que a vida que você hoje tem levado é criação sua. Então, se você criou uma vida que você não tá bem, que você não tá feliz e que você quer mudar, o primeiro passo é entender isso, que você tem esse poder de mudar a sua realidade. E o primeiro princípio aqui da Matriz Divina, ele fala justamente isso, que a Matriz Divina é uma rede que liga todos nós, é uma rede invisível de energia. Dentro da física quântica se fala sobre o vácuo quântico. Napoleão Hill falava sobre o éter, que é esse espaço vazio, que nós não enxergamos, mas que tem uma rede invisível aqui, uma teia de energia que nos liga todos nós, nós estamos todos interligados. Então, nós estamos interligados um aos outros, não importa onde você esteja. E o segundo princípio fala realmente sobre isso, que todas as coisas do mundo estão ligadas umas às outras. Na prática, o que isso significa? Não adianta eu querer alguma coisa na minha vida, se esse algo que eu quero irá prejudicar alguma pessoa. Porque na visão de mundo materialista, nós estamos separados. Mas isso é uma visão errada, porque nós não estamos separados. E a física quântica vem explicando todo o tempo isso, que nós não estamos separados. Amit Goswami, em físico quântico, ele diz o seguinte também, que para a gente criar a realidade que nós queremos, nós devemos vivenciar os arquétipos de Platão. O que são os arquétipos de Platão? Um deles é o amor, a justiça, a beleza, a compaixão. Quando nós vivenciamos esses arquétipos, esses valores, nós nos tornamos co-criadores conscientes. Por que co-criadores conscientes? Porque jamais um co-criador consciente, ele vai criar algo que beneficie só ele e possivelmente possa prejudicar uma outra pessoa. Aquilo que se cria pensando somente em si, que pode prejudicar outras pessoas, não é uma criação consciente, é através do ego. Então, o teu ego, que é todo o teu condicionamento, cria situações, você, o ego faz parte de você, onde só você se beneficie. Só que isso é um engano, porque segundo a teoria aqui do Greg Brand, de outros físicos e vários experimentos científicos, nós todos estamos interligados. Então, se eu fizer algo para você que te prejudique, isso também está me afetando, porque eu estou interligada, eu estou ligada a você. Então, esse é o segundo princípio que ele fala aqui, para co-criação consciente. O quarto princípio que ele coloca é que todas as coisas para sempre vão ficar unidas. Então, não é porque a pessoa não está aqui, de corpo físico, que nós não estamos interligados. Não é porque nós estamos em cidades separadas ou diferentes, que nós não estamos interligados. Todos nós permanecemos conectados um ou outro. E aí, o quinto princípio que ele coloca aqui é o ato de focalizar a nossa consciência. É o ato da criação. Então, quando a gente faz, vou pegar um exemplo assim, dentro de um curso meu, quando eu explico para você, traça a tua meta, tem um propósito definido, e eu te dou o passo a passo ali, como que você cria essa meta, na verdade, é isso que nós estamos fazendo. Focalizar a consciência. Porque como que você vai criar alguma coisa, se você não sabe o que você quer? E eu vou mais além ainda, tá? Quem é meu aluno dentro do método Ser Feliz a Ser Você, ou da Terapia da Riqueza, sabe que eu trabalho muito com meditação. Por que a meditação? Porque você tem que ir além do seu ego. Porque uma coisa é você cocriar através do teu ego, querer cocriar, porque você não cria nada com o ego, e outra coisa é você criar com a tua consciência, com o teu verdadeiro ser, e não baseado no medo, em crenças, em todo o condicionamento que você viveu durante toda a sua vida. Então, focalizar a consciência naquilo que você quer. E pra você focalizar a consciência, você tem que se conhecer, você tem que saber realmente qual é a tua verdadeira essência. Você é um ser espiritual vivendo num corpo material. Então, só que você tem que saber o que é esse ser espiritual. O que é? Você tem que sair do teu ego, você tem que ir além do ego, realmente chegar na consciência do teu ser. E aí você passa realmente a ser um cocriador. E aí você focaliza naquilo que você realmente quer. E não baseado no teu ego. Ah, Andrisa, mas que coisa difícil isso que tu tá me falando? O que é meu ser? O que é meu ego? Talvez você tenha essa dúvida. Eu já tive ela. Mas através das meditações que eu ensino hoje, através do meu equilíbrio, da minha energia vital, eu consegui entender, não somente intelectualmente, mas vivenciar o meu ser e saber o que é o ego. Isso é expansão de consciência. Por isso que é muito importante nós nos conhecermos. expandir a nossa consciência através de estudo de livros, através de cursos online, porque aí você sabe aquilo que você até então não sabia e você expande a sua consciência, você se conhece mais um pouco e tudo muda na tua vida. Isso é expansão de consciência. Ah, deixa eu te fazer um convite. Semana que vem, 9 e 10, tá? Eu vou estar ao vivo fazendo uma live pra alinhamento energético. O que é isso, Andressa? Alinhamento energético? Exatamente isso que eu falei agora. Aprender a alinhar a tua energia vital. A expandir a tua consciência com conhecimentos que eu vou trazer pra essa live. E atenção! Essa live é só pra aquele que estiver inscrito. Então vai ter um link aqui abaixo. Não vai estar aberta pra todo mundo. São pras pessoas que se inscreveram na live e estiverem lá ao vivo comigo. Eu vou mandar o link pra participar ao vivo comigo pelo teu e-mail. Então se você quer participar, se inscreva aí. É só digitar o teu nome, teu e-mail. E no dia, semana que vem, às 21, às 20 horas, eu vou estar te mandando o link aí pra você entrar direto ao vivo comigo. O próximo princípio que eu marquei aqui da matriz divina que Greg Brandt fala. Temos o poder necessário pra fazer todas as mudanças que nós quisermos. Esse poder reside dentro de nós. Só que nós temos que ir além do nosso ego. Nós temos que ir além das nossas crenças. Porque as nossas crenças, ou elas nos libertam, ou elas nos aprisionam. Agora, qual é a crença que talvez hoje esteja te aprisionando uma vida de dificuldade, de limitação? Ou simplesmente você não acreditar que você tem todo o poder que você precisa pra criar a vida que você quer? O próximo princípio é o que ele fala. O foco da consciência torna-se a realidade do nosso mundo. Então, todas nós focamos no que nós estamos focando? Isso tem se tornado a realidade. Então, algumas pessoas focam só na doença. Outras focam na abundância. Outras focam na dificuldade. Outras focam nas emoções negativas como medo, insegurança, raiva, inveja. Então, quando você foca a tua consciência, você cria a sua realidade. Você é o criador da sua realidade. Isso tem que ficar na tua mente. Por quê? Porque se você é o criador da tua realidade, se a tua vida não está hoje como você quer, você pode mudar a sua vida descobrindo quais são as crenças que estão te escravizando e que estão te impedindo de viver a vida que você quer. Por isso que é importantíssimo limpar, conhecer as crenças, ficar consciente das suas crenças e expandir, ir além da tua cabeça aqui, ir além do teu ego e na tua verdadeira essência que é o ser espiritual que reside dentro de você. E aí você cria a realidade que você quer. Ele fala, então, nesse princípio que nem todos os sentimentos são adequados. Então, aqueles capazes de criar, olha só que interessante, deixam de lado o ego e o julgamento prévio. Se você é uma pessoa julgadora, se você é uma pessoa que se compara, critica o outro, você está querendo criar alguma coisa na sua vida baseado no ego. Então, para você ser um co-criador, você tem que sair do seu ego. hoje, a sua vida não acontece como você queria porque o ego está tomando o comando. Por isso que meditar, por isso que fazer alguns exercícios respiratórios, algumas meditações específicas, principalmente lá dentro do curso que eu tenho o método Ser Feliz é Ser Você, eu dou um passo a passo de como você sai do ego. porque o segredo da co-criação é sair do ego. É muito simples, só que às vezes, olha só, o simples a pessoa não acredita. Quando você oferece algo que é um passo a passo que é simples para você se tornar um co-criador consciente, a pessoa não acredita porque a crença dela diz o que? Que a vida tem que ser difícil, que a vida tem que ser dura e não é assim, isso é o teu ego, é o teu condicionamento, é o que você está enxergando. Mas Andrés, eu vejo a realidade assim, você vê assim porque as pessoas estão dentro, vivendo dentro de um paradigma materialista. Elas estão vivendo conforme elas enxergam, elas repetem. Por isso que nós que queremos expandir a consciência, que expandimos a consciência, temos a obrigação de melhorar nós mesmos para mostrar para as pessoas que vivem somente preso ao mundo material que existe uma vida diferente. Quando você ultrapassa as tuas crenças, quando você ultrapassa o ego, quando você sai aqui do cabeção, do racional e vai além, você se conecta à sua verdadeira identidade, à tua verdadeira essência, que você pode chamar de matriz divina, que você pode chamar de Deus, que você pode chamar de Espírito Santo, eu tenho falado muito aqui. E quando você se conecta à sua verdadeira essência, a esse poder maravilhoso que você tem dentro de você, você cria aquilo que você quer. E uma outra visão do mundo materialista, do pensamento materialista é o seguinte, que para mim ser espiritualizado, eu tenho que abdicar a vida material. Não, não tem, você não tem que abdicar a vida material, você pode viver a vida material e viver a vida espiritual, espiritualizado. E o que é viver a vida espiritual? É não tomar atitudes, iniciativas a partir do teu ego, é te conectar ao teu centro, ao teu ser, é equilibrar a tua energia vital, a não ser uma pessoa reagente a situações que acontecem aí fora, é olhar para ti, para dentro de você, te conectar ao teu centro, equilibrar a tua energia vital, através da meditação, através de mantras, através de oração, de intenção, e você cria a realidade que você quer. Só que você tem que saber aquilo que você quer ir além do seu ego. O próximo princípio que eu marquei aqui desse livro maravilhoso, e que se você não leu ainda, você pode ir lá no Clube da Terapia da Riqueza e ouvir os resumos dos livros que eu faço sobre física quântica. Já tem um lá do Greg Brandt que é Efeitos Aias e a Matriz Divina está indo para lá também. O próximo princípio que ele fala aqui, durante a vida temos de nos transformar nas experiências que escolhemos ter no mundo. É o que eu falei agora há pouco, nós temos obrigação de mudarmos quem nós somos. Obrigação não, que é uma palavra muito pesada, obrigação, mas mudarmos para vivermos aquilo que nós queremos. Para podermos ser agentes transformadores, transformadores. Como diz o Amit Goswani, ser um ativista quântico. O que é um ativista quântico? É viver uma vida plena de alegria, satisfação, conectada ao nosso ser. O próximo princípio que eu marquei aqui, olha só, bem interessante, eu não vou falar aos 21, eu fui marcando que eu acredito que hoje, você que não leu o livro ainda ou não escutou o áudio, é interessante entender, mas se você ler o livro, você vai ver todos os outros princípios aqui. Esse princípio que eu marquei, ele diz assim, a origem das nossas experiências negativas pode ser reduzida a um dos três medos universais, aquilo que o Napoleão Rio fala e quem me acompanha sabe que eu amo Napoleão Rio, que é o que, gente? Abandono, medo de ser abandonado, baixa autoestima e falta de confiança. Então, as nossas experiências que nós temos negativas é por medo de sermos abandonados, de não acreditarmos em nós mesmas e principalmente dessa baixa autoestima. Essa falta de autoconfiança ela vem da baixa autoestima. E uma pessoa que tem falta de confiança, tem medo de ser criticado, tem medo de ser julgado, é porque ela também é uma pessoa que julga, ela aprendeu isso, ela julga, ela critica. Como se liberar disso, Andresa? O primeiro passo é parar de julgar, de criticar, de querer mudar o outro, para de olhar para fora, para de querer mudar o outro e olha para você, você, quando você muda, o teu mundo ao teu redor muda, porque você se torna exemplo, que as pessoas elas não fazem aquilo que você diz para elas fazerem, elas olham os exemplos e mudam. então, se você hoje tem medo de alguma coisa, se você tem medo de ser abandonado, medo de críticas, procure expandir a sua consciência para curar isso. Hoje, existe várias técnicas para curar e todas elas, e eu vou te dizer, porque dentro do método Ser Feliz é Ser Você, eu trago muitas técnicas para a limpeza das emoções, mas principalmente, conectar você ao teu ser. Todos nós, todos nós, temos que limpar, temos que limpar condicionamentos para justamente se conectar à nossa essência. A meditação é uma maneira, o FT que tem dentro do método Ser Feliz é Ser Você também é uma maneira e outras técnicas que eu trabalho com a energia vital, que eu vou falar na semana que vem na live, para que você possa ultrapassar o medo, a rejeição, o abandono, isso que ele colocou aqui, o Greg Brind. O próximo princípio que eu marquei aqui, ele fala que as nossas verdadeiras crenças são refletidas nos nossos relacionamentos mais íntimos. Então, se a gente olhar para a nossa família, muito aquilo que talvez você critique, que você julgue no outro, seja a tua crença, espelhando você. No vídeo da semana passada, eu falei sobre os vícios emocionais. Nada mais é do que os vícios emocionais isso que eu acabei de falar aqui. Então, se você não assistiu o vídeo da semana passada sobre vícios emocionais ou energéticos, você pode ir lá e assistir e você vai entender esse princípio aqui. E para finalizar esse vídeo, gente, com esses princípios aqui da matriz divina, está aqui um livro maravilhoso, eu quero compartilhar o que ele deixa aqui, no final. Continue andando, embora não haja nenhum lugar para ir. Não tente ver as longas distâncias. Os seres humanos não são capazes disso. Volte-se para dentro, mas não siga o caminho do medo. olha que lindo isso. Eu recomendo muito a leitura desse livro, para que você possa expandir mais um pouco da tua consciência. E lembre-se, para você ser um co-criador consciente, você é tão simples, é tão simples, que se torna muitas vezes desafiador pela simplicidade. Parece que quando algo é tão simples, você não quer, porque você está condicionado a acreditar que a vida é difícil, mas isso é um condicionamento que você aprendeu através de você vendo, ouvindo e muitas vezes sentindo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu também fui condicionada, eu também vivi num paradigma durante muito tempo materialista, que achava que só a minha força com as coisas externas iriam resolver. A frase que eu usava era eu dou um jeito. Claro que eu dava um jeito, mas às vezes esse jeito é trancos e barrancos, é doloroso. Então quando eu entendi que eu dava os jeitos a trancos e barrancos, eu percebi que era olhar para dentro, trabalhar as minhas crenças, expandir a minha consciência e principalmente me conectar com a minha essência divina. Porque ela tem todas as respostas. Só que não é só eu que tenho essa essência divina, você também tem. Todos nós, lembra lá do primeiro princípio, a matriz divina e o segundo, nós estamos conectados a essa rede. Todos nós vivemos esse poder dentro de nós, essa essência maravilhosa que você pode chamar de Deus, Espírito Santo, matriz divina, vá quântico, centelha divina, é a tua essência. E se você se conectar com ela, você muda a sua vida completamente. Só que para você se conectar, você tem que ultrapassar o teu ego, ultrapassar as tuas crenças. Quando você faz isso, a tua vida aconteceu. Então, aqui, matriz divina, áudio dentro do Clube do Assinante da Terapia da Riqueza, uma plataforma online onde tem aulas para expansão da consciência em relação à prosperidade financeira. É fantástico o curso Terapia da Riqueza e toda semana eu boto uma aula nova lá para você poder expandir a sua consciência, ouvir, trabalhar as tuas crenças, tá? E fica aí o convite para semana que vem da live, então, 9 e 10 de março às 20 horas para quem tiver o link você vai se inscrever vou deixar o link aqui embaixo venha participar e vou falar sobre alinhamento energético o que é isso Andresa? É a tua conexão com o teu ser espiritual é para você ir além do seu ego então vou falar os passos que você tem que dar para você se conectar então espero você se